Daqui a pouco o presidente Lula vai estar desembarcando em Xangai, na China, com uma comitiva para encontrar autoridade chinesa e também para dar posse a ex-presidente, Timão Rousseff, no BRICS, que é o banco dos países que formam esse conjunto chamado de BRICS. Doutor Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, aqui conosco. Igor, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Igor, que passos poderão ser dados nessa viagem que deve começar oficial, daqui a pouquinho, na China, entre o Brasil e a própria República Popular da China? Heródoto, essa viagem está cheia de simbolismos e também de uma tentativa do Brasil de voltar a ter um protagonismo maior no cenário internacional. Se, por um lado, o presidente Lula vai dar posse, como você mesmo disse, a presidente Dilma, no New Development Bank, o banco dos BRICS, apesar de não ter uma situação fácil, tendo em vista que um dos membros do banco, a Rússia, passa por sanções internacionais, então o próprio banco tem algumas dificuldades, é uma maneira de mostrar um prestígio internacional do governo brasileiro, em especial da política do presidente Lula. Entretanto, do ponto de vista econômico, nós vamos assistir aproximadamente 20 acordos comerciais, que passam pela liberação de novos frigoríficos e também de empresas mineradoras no Brasil, que possam aumentar a nossa capacidade de exportação de produtos como soja, minério de ferro, a gente está falando dos produtos agropecuários, carnes e outros produtos que possam aumentar o nosso superávit comercial com a China. Por outro lado, a China tem um total interesse em aumentar as tecnologias chinesas no Brasil, principalmente no desenvolvimento de satélites para a Amazônia e telecomunicações 5G. Isso a gente está falando do ponto de vista econômico, quando a gente fala do ponto de vista geopolítico, há uma visão muito clara de que o Brasil, nesse ponto, tenta fazer um contraponto a todo esse novo approach dos Estados Unidos e da União Europeia e tenta criar um novo polo de poder, algo que não fique a reboque das grandes potências. Então, na prática, isso tem um grande simbolismo de uma nova disputa geopolítica que vai acontecer nesse século XXI. Igor, essa aproximação, olhando na área geopolítica com a China, isso pode trazer, vamos dizer assim, algumas políticas não tão favoráveis ao Brasil, por parte dos Estados Unidos, ou mesmo da União Europeia? Heródoto, nos últimos 150 anos, e ainda remoendo um pouco da história do Barão do Rio Branco, o Brasil sempre teve uma política de não intervenção em conflitos internacionais. Isso era respeitado por vários países, inclusive a União Europeia, os seus 28 membros e os Estados Unidos. Entretanto, esse mundo mudou. Em fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia, houve um direcionamento muito claro de que existem nações com uma visão imperialista e uma visão não liberal e nações que defendem os princípios liberais. Até mesmo, você pode assistir que a Suíça, que ficou durante décadas sem se envolver, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial, está retaliando os russos e prendendo os ativos financeiros no país. Então, quando o Brasil mantém a sua política centenária de não intervenção, na prática, ele vai contra os interesses dos Estados Unidos e os interesses da União Europeia. Recentemente, o governo brasileiro ficou muito ressentido porque não viu avanços no acordo do Mercosul e União Europeia e também sentiu que o governo americano pisou um pouco no freio nas políticas de investimento no país. A minha visão é muito clara sobre isso. Se os ocidentais, quando eu digo as alianças do Atlântico, União Europeia e Estados Unidos, pedem ajuda para o Brasil e o Brasil se mantém com sua política centenária, indiretamente nós estamos ajudando a Rússia e a própria China. Porque o objetivo dessas nações é fazer seus avanços por Taiwan e principalmente pela Ucrânia e que não haja uma repercussão internacional. E isso é visto pelos americanos e principalmente pelos europeus como um ato muito grave que pode ter repercussões em outras invasões. Então, no meu ponto de vista, a nossa visão de não intervenção para o século XXI se torna equivocada quando as grandes potências começam a retaliar indiretamente o Brasil por não tomar uma posição. Compreendo. Agora, Igor, quando você visita o outro país, você não pergunta se ele é democrático, se ele é autoritário, se ele é ditatorial? Como a China, ou a Arábia Saudita, ou a própria Rússia que é autoritária? Você vai por interesse de Estado, né? Exatamente. Quando você faz uma visita internacional, Heródoto, você não analisa o regime político daquele país. Cada país tem os seus próprios interesses, né? Eu sempre digo que nações não têm amigos, têm seus interesses que têm que ser representados. Então, a partir do momento que o Brasil vai à China, ele vai com o objetivo de aumentar as suas exportações, aumentar as suas divisas de dólares e ter um maior protagonismo internacional, que do ponto de vista geoeconômico, apresenta certo. Entretanto, quando políticas internacionais passam a ferir regras, como, por exemplo, uma possível invasão a Taiwan e a um aumento desse avanço político e da invasão na Ucrânia, a situação troca um pouco de cenário, porque passa a ter uma conotação de invasão, de colocar uma política interna e expansionista contra outros países. E talvez esse seja o grande dilema do Brasil. Como avançar em parcerias com a própria Rússia no Banco dos BRICS, com a própria China, e ao mesmo tempo manter relações positivas e principalmente investimentos em nações como os Estados Unidos e a União Europeia, que têm uma visão muito clara contra essas potências imperialistas. Então, acho que o Brasil vai precisar tomar, talvez, um rumo muito específico, mas tendo bastante cuidado de entender o nosso papel na América Latina e, principalmente, o nosso papel como potência emergente. Nós somos um player que está, assim, na borda dos conflitos, mas a gente não está diretamente envolvido e esse é o grande entrave da política externa do governo. Igor, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Grato. Eu que agradeço. Um grande abraço. Economista Igor Lucena é doutor em relações internacionais participando conosco.